Já estão fodidos? O que é isto? O que é esta merda? Este é um caminho histórico. Todos nós passávamos aqui, não só estão a construir para eles, como estão a estragar tudo à volta do sítio onde estão a construir. Sejam lá do Benfica, seja lá de onde quiserem, esta merda é uma farsa. Isto é uma farsa. Estes meus estão a estragar tudo cá à volta deles. Este caminho aqui é público e está a ser totalmente perturbado por estes gajos, que já alteraram algo que é um património. Isto é brutal, filhos de uma ganda puta. Isto é um abuso. Tudo isto já foi verdejante e lindo. E viva o progresso, hein?